Esta semana o Olhar Digital homenageia as mulheres. Entrevistamos cinco profissionais de destaque em ciência e tecnologia que trabalham para mudar a vida de outras pessoas de diferentes formas. A personagem de hoje é Débora Garofalo, gestora de tecnologia da Secretaria de Educação de São Paulo. Então isso é um sinal que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, meninas, por favor, ocupem esses espaços. Visite o olhardigital.com.br, vá à sessão de vídeos e confira a entrevista na íntegra.